Paulo Francisco de volta aqui na Sagra 730 pra gente ouvir o presidente executivo do Atlético, Adson Batiz, a passa a vitória do Dragão 2x0 sobre o Grêmio Anápolis e estreia no Goianão aqui no estádio Jonas Duarte. Adson, o que você viu de primeira impressão aí desse time do Atlético nessa estreia no Goianão? Boa noite. Boa noite. Eu vi um time muito bem postado, muito organizado, pra começo de campeonato até surpreendeu, porque a gente sabe que começo de campeonato é problema de perna pesada, falta de ritmo, né, a condição física e técnica não é ideal, mas o primeiro tempo, fizemos um bom primeiro tempo, o time do Grêmio Anápolis é um bom time, um time jovem, um time rápido e vai dar trabalho nesse campeonato, né, e eu enxerguei isso, né, evidente que foi, eu tô falando do jogo de hoje, segundo tempo o time nosso cansou, cedeu um pouco de espaço pro adversário, muita chuva também, né, muita chuva, mas o importante é que conseguimos a vitória e agora é manter essa regularidade, recuperar os jogadores, porque já tem jogo no domingo e domingo a gente também vai ter mais opções, né, mais situações que o nosso treinador possa usar, que o Cristóvão já vai pegar as rédeas e fazer o trabalho dele, eu espero que seja muito feliz aqui no Atlético. É uma avaliação diferente da que você fez após aquele amistoso contra o Gama, o que você viu de evolução daquele jogo pro jogo de hoje? Eu vi uma evolução muito tática e também a equipe mais solta, sabe, mais inteira fisicamente, evidente que no segundo tempo nós caímos muito, mas o jogo também ele exigiu muito, porque o time é jovem, o time é jovem, né, e do Grêmio Anápolis corre muito, então exigiu muito do Atlético e foi um bom teste e o Atlético tá no caminho certo, tá uma equipe bem compacta, organizada, né, e a tendência é só evoluir. Você assistiu o jogo ao lado do Cristóvão, né, ele teve o prazer de assistir essa vitória do Atlético, e as impressões dele, o que ele já te passou? Na verdade eu fiquei na tribuna e ele ficou numa cabine, eu nem troquei ideia com ele ainda sobre isso, né, nós vamos conversar, é evidente, né, mas é importante que nós temos treinador, né, em alguns momentos a gente sabe que a necessidade de um treinador é importante, né, então espero que ele comece o trabalho e domingo já é um jogo importante, né, um jogo contra o Goiânia, que é uma equipe que tem muita tradição e nós respeitamos muito o Goiânia, e vamos fazer um grande clássico e espero que o futebol goiano possa ter um ano muito feliz, hoje eu vi um jogo aqui de bom nível, de bom nível, né, então eu já vi que a Paracidense deu trabalho lá pro Goiás, então melhorando o nível, isso é muito importante, traz muita esperança. O Campeonato Goiano dá o embasamento pro Atlético que vai disputar a Copa do Brasil e também a Série A? Olha, a gente não pode desvalorizar o Campeonato Goiano, o Campeonato Goiano tem o seu charme, o valor dele, a história dele, né, e todo teste é importante, se você não levar a sério qualquer jogo, você passa vergonha e perde o jogo, o futebol hoje, ele é muito físico, é muito, é, muito competitivo, né, né, então individualmente a gente vai, é, tá analisando, vamos trabalhar e vamos esperar que o time possa manter essa crescente e que a gente possa chegar principalmente no dia 6, que é uma decisão pra nós, né, num nível muito bom que é pra gente passar de fase na Copa do Brasil. Vamos enfrentar um adversário difícil nos seus domínios, né, espero que a gente possa superar todas as adversidades. Antes da entrevista eu te falava que, na minha opinião, quem eu achava que tinha sido o destaque do jogo, e na opinião do Adson Batista, quem que se destacou individualmente? Não, eu acho que o time, no todo, foi bem postado dentro de campo, né, bem postado. A gente sabe que alguns jogadores ainda vão evoluir muito, tecnicamente e fisicamente, mas o Adson fez uma boa partida, né, muito boa partida, nos dois tempos, todo time tem que ter um jogador igual o Adson, que marca pra caramba, que tem senso de posicionamento, tem liderança, né, então é um jogador que sabe, conhece a Série A, e teve alguns lampejos, o Jorginho se esforçou muito no jogo, né, a nossa defesa bem postada, né, o Marlon jogou bem o primeiro tempo, depois cansou, isso é normal, né, o José Alberto também cansou, o Ferrares também cansou, então são situações normais, e daqui a pouco a gente vai ter um time mais competitivo, mais equilibrado, que tem qualidade técnica pra isso. São dois jogos seguidos agora lá em Goiânia, é a oportunidade do Atlético emendar uma sequência, criar uma gordura, já que no dia 6 já tem a Copa do Brasil? Nós temos que fazer, o próximo jogo é o mais importante, é contra o Goiânia, né, um time muito tradicional, então a gente tem que pensar só no Goiânia, não adianta ficar pensando lá na frente e não fazer o momento, nós temos que entrar lá com muita seriedade, hoje é quinta, o desgaste vai ser grande, mas eu tenho muita esperança que a gente possa manter um equilíbrio aí na competição. Riquelme, Marcão e o Carlos foram emprestados pra Napolina, e se sim, por que dessa decisão? Porque eu quero dar ritmo pra eles, eles vieram com a garantia, o Leandro, o empresário da Napolina, vai dar oportunidade pra eles jogarem, né, e no Atlético eles tinham pouca oportunidade de ter uma sequência, então é pra ter uma sequência pra poder mostrar se realmente eles estão prontos pra ficar no elenco do Atlético, né, então precisa jogar, precisa maturar, é da idade, né, e no Atlético dificilmente eles iam ter oportunidade de sequência, então a gente tomou da atitude certa, pensando sempre no Atlético, o Atlético tá com a base em evolução a cada ano, fazendo um trabalho sério, a gente acompanha ele muito perto, né, com muita seriedade, então o reflexo tá acontecendo aí, o Atlético fez uma boa Copa São Paulo, que foi inédita, né, sub-15 tá fazendo história lá, né, na semifinal, amanhã pode chegar a final inédita, então parabéns aos meninos, ao pessoal da base, porque é uma linha de trabalho que é implantada em todos os setores do Atlético, e ela tá tendo resultados, e a gente espera conseguir um CT esse ano, pro Atlético ter uma casa pra base, pra evitar ficar andando de ônibus pra cima ou pra baixo. Pra finalizar com você, Adson, hoje você divulgou nas suas redes sociais o vídeo do projeto do Acioli, fiz a Madeira pro site, maior sucesso, só comentários positivos, já tá ansioso já pra ver o Acioli daquele jeito que tá no vídeo? Não tenha dúvida, né, é nosso objetivo, né, nós temos muita ansiedade por isso, né, e a gente acredita que o Atlético tá no caminho certo, e nós somos ousados, corajosos, todos nós no Atlético, não é só eu, e somos poucos, mas com ousadia e com esperança de cada dia fazer o clube maior. E o Acioli é fundamental pros objetivos do Atlético, é onde tem o calor do torcedor, espero que o torcedor realmente entenda isso, que até agora, quem entendeu, é aqueles 3 mil, 4 mil lá, e o dia que tem um grande espetáculo, aí vai muita gente, e posso comprar essa ideia, porque agora é Série A, e nós precisamos muito do torcedor. Valeu, Adson, parabéns pela vitória. Valeu, um abraço. Adson Batista, presidente executivo do Atlético, confirmando então que Marcão, Riquelme, e também o lateral esquerdo, Carlos, foram emprestados para a Napolina. Paulo.